Atenção, foi dada a partida, quase caiu no pôr de partida, o jogo é de correta. Sobrou para a última colocação, Dainadu toma a ponte, livra a cabeça de vantagem, Olymp Camberra em segundo, Girl of Caroline aparece em terceiro, Lagesse em quarta, avançando em Guild Queen Dye em quinto, oportuno em sexto, na sétima colocação Arara Rosa, oitavo Kibaba e nono Hot Pins, vão para o final da reta oposta junto à sequentena, Dainadu tem um corpo de luz de vantagem, Girl of Caroline tomou a segunda, Olymp Camberra se atrasou para a terceira, e Guild Queen Dye aparece em quarto, Lagesse em quinto, Arara Rosa em sexto, na sétima colocação, Hot Pins, oitavo oportuno e nono Kibaba, em décimo correto, em décimo primeiro, Marvelous Million, pisar os quinhentos metros, e Dainadu é ponteiro, um corpo inteiro, Girl of Caroline, com a Arara Rosa em segundo, avançando em Guild Queen Dye, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, vão para a curva de chegada e entram pela reta final, Dainadu é ponteiro, meio cobre de vantagem, avança Girl of Caroline com o Guild Queen Dye, avançando mais aberto, Lagesse com Arara Rosa também, Inicino Boa, atropelado aqui por fora, pisar os trezentos do vencedor, junto a serbelelinha dois, agora Dainadu é ponteiro, um corpo de luz de vantagem, avançando Lagesse, avançando Arara Rosa com boa ação na luta pela segunda, a duzentos do vencedor na ponta, Dainadu, tá brigando, tem dois cobre de vantagem, Lagesse avança Arara Rosa na luta, apresenta com Hot Princess, cá por fora com boa ação, Dainadu tem meio corpo, tem cabeça, avança Lagesse, com Hot Prince voando, baixo e oportuno e cruza uma faixa final, entre oportuno por dentro e cá por fora, Hot Princess. depois Lagesse, Marvelous Million e as demais, que ele veio com pequena vantagem para o Portune 3, é bom aguardar.